O período letivo do primeiro semestre com as aulas online termina nesta terça-feira. As escolas já devem começar a se preparar para a retomada das aulas em agosto. Aulas presenciais, isso comprando materiais de proteção, álcool em gel e fazendo um esquema de acolhida dos alunos. Embora ainda não se sabe se isso de fato vai acontecer. Ainda mais com as novas regras de fechamento 14x14, estipuladas pelo governador. O presidente do Conselho Estadual de Educação se reuniu com o Ministério Público para tratar dos últimos ajustes, incluindo uma rotatividade. Cada escola vai ter que seguir um protocolo de um metro e meio de distanciamento entre cada aluno. Provavelmente, então, nós não vamos conseguir levar todos ao mesmo tempo. Então, talvez nós vamos precisar alternar alunos, flexionar horários, né? Então, isso vai ser feito na educação infantil, será de uma forma, no ensino fundamental de outra, no ensino médio também. Segundo o Conselho Estadual de Educação, no segundo semestre vai ser feita uma avaliação turma por turma para saber se os alunos vão precisar de algum tipo de reforço e também a forma que isso será implantado. Sobre as escolas que fizeram o adiantamento das férias, se elas decidirem oferecer aulas agora, no período de férias, esse conteúdo não terá validade para o calendário escolar. Ela tem a necessidade de cumprir com uma carga horária de 800 horas-aulas, né? Só que se ele ministrar aulas no mês de julho, essas aulas não vão contar com uma hora-aula. Ou seja, terão que dar um jeito de fazer isso depois de julho. Uma reposição posterior.